A CIDADE NO BRASIL Estava certo sobre a Mary Jane. Você estava certo sobre tudo. Ela está afim do Peter. Parker? É. E o que ele sente por ela? Ah, ele a ama desde a quarta série. Ele finge que não gosta, mas... ele sempre foi apaixonado por ela. Eu sinto muito. Eu nem sempre estive ao seu lado, não é? Ah, é... Muito trabalho. Você é um homem importante. Eu entendo. Isso não é desculpa. Eu me orgulho de você. Eu andei me esquecendo disso, mas agora eu vou recompensá-lo. Vou reparar certas injustiças que você sofreu. Acorda, rainhazinha. Acorda. Vá para casa, querido. Parece cansado. E a senhora está linda. Obrigada. Eu não quero deixá-la aqui. Mas eu estou segura aqui. O que eu posso fazer pela senhora? Já faz demais. Faculdade, trabalho, todo esse tempo comigo. Você não é o super-homem. Um sorriso. Até que, enfim, não vejo isso no seu rosto desde que Mary Jane esteve aqui. Ei, mas a senhora não estava dormindo? Você tinha uns seis anos quando a família da Mary Jane se mudou para casa ao lado. Quando ela saiu do carro e você a viu pela primeira vez, você me segurou e disse Tia May, Tia May. Aquilo é um anjo. Eu disse isso? É claro que disse. Ah, o Harry gosta dela. E a namorada dele. Por que não tenta? Mas ela nem sabe quem eu sou. Porque você não contou. Você é tão cheio de mistérios. Me diga, será que é tão perigoso dizer a Mary Jane o quanto você gosta dela? Porque todo mundo já sabe disso. Eu volto logo. Mas... Ah, vai. Eu tenho de louca. Oi, sou eu. Antes eu passei o sinal. Mary Jane, é o Peter. Está em casa. Alô? Está aí? Bom, eu liguei para saber se está tudo bem. Me liga quando chegar, tá? E eu só liguei... Não... Não entre em nenhum beco escuro. Alô? O Homem-Aranha pode sair para brincar. Onde ela está? O Homem-Aranha pode sair para michar. Bom, eu te amo.